A nossa reportagem está aqui na Delegacia Especializada na Mulher de Caicó, Deirão. Com o nosso lado, a doutora Ana Paula Denise Lima, Delegada Perdão, está especializada na Mulher de Caicó. E salve a doutora, prazer tê-la conosco aqui no programa R.N. Urgentes. Prazer, tudo bem. Doutora, dia 25 de novembro, marcada a data de combate à violência contra a mulher. Há uma programação, e senhora, que não existe em detalhes dessa programação, que tem que ter aumentado cada vez mais, infelizmente, a violência contra a mulher. Exatamente. Dia 25 de novembro, estaremos fazendo o evento aqui, porque é o Dia Internacional do Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. E o nosso evento vai contar com a participação de autoridades e a população caicóense, tendo em vista a conscientização, para o resgate da autoestima, e para falar também da importância da DEAN e dos crimes que assobergam nosso estado de violência contra a mulher. O evento acontece na Câmara Municipal? Exatamente. Será no auditório da Câmara Municipal de Caicó, às 14h. Olha só, mostra esse detalhe aqui, Jair. Quando não há uma denúncia, é você que vive numa prisão. O que isso quer dizer? Quando a mulher, às vezes, se esconde, vive na violência e não denuncia, ela acaba vivendo realmente na prisão. Doutora, em muitos casos, a mulher não denuncia também, com medo, às vezes, de perder. Até aquela questão familiar, não trabalha, só o marido trabalha, tem medo de perder o sustento familiar. Como é que o senhor deve ter também essa questão? Infelizmente, a gente vê muito isso. É muito corriqueiro essa questão. E nós estamos exatamente batalhando para que ocorram realmente as denúncias dos agressores e tenham excesso medo que existe, que realmente é corriqueiro o medo da mulher de denunciar. Há casos, por exemplo, que eles são levados para a delegacia ou na mesma hora desiste para esta queixa? Isso acontece também. Exatamente. Isso é a nossa rotina diária. Sempre a mulher vem, muitas vezes, no caso, a mulher vem e presta queixa, registra o boleto de ocorrência, na verdade, e depois quer retirar a queixa. Só que agora, com a Lei Maria da Penha, nós podemos saber que, em razão de lesão corporal, no âmbito familiar, não tem como retirar a queixa. Não tem como. Então, o procedimento continua independente dela querer ou não. Se reclamava, eu não sei se me traz essa situação aqui em Caipó, por exemplo, a mulher vem com a violência, procurava delegacia de polícia, ou, às vezes, uma agressora detida, e depois pagava-se a fiança para liberar, e voltava para o seu da família lá, e, às vezes, não existia um acompanhamento psicológico da relação à mulher. Para que a senhora olhe também a volta desse lado e do acompanhamento psicológico? Olha, na verdade, nós aqui, sempre que nós vemos um caso que necessita realmente de um acompanhamento psicológico, nós, com a parceria com o CREAS e o CREAS, nós mandamos para lá, para o acompanhamento psicológico, porque, realmente, na delegacia, não temos um acompanhamento psicológico, mas sempre nós mandamos, oficiamos, para ser feito o tratamento psicológico no órgão competente. Então, isso já está funcionando? Funciona, funciona, funciona. Diariamente, nós podemos fazer. Doutora Ana Paula, mulheres mortas, vítimas da violência, também estão aumentando no Brasil. Você tem que ver com Caipó, a mulher que foi assassinada? Uma anciã, inclusive. A senhora está acompanhando esse caso, de um provável crime de ladrocínio, a princípio, seria suicídio. Como é que está esse caso, doutora? Inicialmente, esse caso foi desenhado no plantão, que veio até a minha especializada, logo que terminou o plantão, e eu estou acompanhando o caso, por ser a delegada competente, e, realmente, ocorreu um enforcamento, ou com a senhora, com a anciã, e nós estamos, no meio das investigações, ainda é muito cedo para dizer se seria hipótese de suicídio ou se seria um ladrocínio, de fato. Só espera ouvir pessoas, para começar as ouvidas, os próximos dias? Não, já comecei, inclusive, de imediato, já ouvi mais de sete pessoas e já estou no meio das investigações. Há um suspeito de um provável crime, de um provável homicídio, ladrocínio? Eu prefiro manter sigilo, porque está no meio da investigação e ainda não está muito incerto tudo. Ah, é que agora está somente no sigilo da investigação? Exatamente. Prefiro manter sigilosa para a gente obter um sucesso na investigação. Doutora Ana Paula Liga, delegada especializada da Mulher em Caicó, muito obrigado. Fiquei em reforço para o convite do evento, de 25 de novembro em Caicó. Muito obrigada a vocês, espero contar com a participação de todos. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva, para a URN Urgente.